Olá pessoal, o meu nome é Ruben, sou formador e terapeuta manual e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos fazer uma massagem para aliviar o encurtamento muscular no músculo tibial anterior. O que é que é um encurtamento muscular? Um encurtamento muscular é quando há falta de elasticidade nas fibras musculares. Ou seja, vamos ter um grande encurtamento num determinado músculo ou então em vários músculos. No vídeo de hoje vamos fazer no músculo principal da perna anterior, ou seja, o tibial anterior. A origem do músculo tibial anterior é na superfície lateral da tíbia e a inserção no cuneiforme medial. Neste vídeo vamos utilizar o canabix que é indicado para as dores musculares e também para a dor crónica. Aqui, as advertências deste produto são evitar a área dos olhos, também lavar bem as mãos depois de aplicar o produto, porque é um produto que é muito quente, ou seja, ficamos com uma sensação muito quente nas nossas mãos. Em caso de contato com os olhos, lavar abundantemente com água, contém mentol, ou seja, quem tem abrigamento, não pode utilizar, a não aplicar em crianças menores de 3 anos e também não aplicar na cara, em feridas, na pele irritável ou sensível. Se aparecer alguma irritação, descontinuar a aplicação imediatamente e, obviamente, informar o teu médico. Também, não se esqueçam que isto é para uso externo e não podemos ingerir. O modo de aplicar, tal como dizem as instruções, aplicar realizando uma ligeira massagem para facilitar a sua absorção, aplicar 2 a 3 vezes ao dia. Ou seja, para além daquilo que vamos ver no vídeo, também podemos indicar ao nosso cliente para ele ir utilizando o canabix em casa. No final do vídeo, vou dar as minhas considerações em relação ao canabix e espero que fiques até ao fim. Não te esqueças de subscrever o canal, deixar o teu gosto, deixar nos comentários alguma dúvida em relação a este vídeo, tal como no vídeo que gostávamos de ver aqui neste canal. Vem então, meu filho. Vamos começar a assépsia do nosso cliente com álcool a 70%. O tibial anterior vem desde a superfície lateral da tíbia e vai-se estender até ao osso com uniforme medial. Recorde que apenas podemos aplicar a pressão 1 na margem anterior da tíbia. O tibial anterior realiza dorsiflexão e inversão. Para a mongá-lo, devemos fazer os movimentos opostos. Ou seja, fazer plantiflexão e inversão. Vamos realizar uma mobilização passiva. Vamos então fazer uma plantiflexão e inversão. Vamos iniciar a massagem com o canabix CBD. Utilizamos a técnica de deslizamento superficial para espalhar o creme. Agora vamos realizar a manobra longitudinal bilateral digital palmar e começar a trabalhar os músculos anteriores da perna. Agora vou executar a manobra longitudinal bilateral digital palmar e vou então tracionando os músculos anteriores da perna com a minha região digital. Ou seja, com os dedos da mão. Agora estou a realizar a manobra longitudinal bilateral entrelaçados. Ou seja, os dedos entrelaçados a comprimir os músculos anteriores da perna. Do tornozelo ao joelho pressão 3 e do joelho ao tornozelo a pressão 1. Agora com uma mão vou realizar a manobra longitudinal unilateral digital palmar e trabalhar mais o tibial anterior. Com a palma da mão vou executar a manobra longitudinal unilateral palmar e novamente trabalhar o tibial anterior. Agora vou realizar a manobra longitudinal unilateral tenar e tracionar o tibial anterior. A minha mão caudal permite-me segurar o tendão do tibial anterior e poder tracionar com a minha mão cefálica. Com o dorso das minhas falanges digitais, executo a manobra longitudinal unilateral falângico. O objetivo também é tracionar o tibial anterior. Podemos também tracionar o tibial anterior com a manobra longitudinal unilateral nudular distal. Agora com a manobra longitudinal unilateral pulgar vou percorrer desde o tendão distal do tibial anterior até ao tendão mais proximal. E vou seguir o mesmo percurso com a região tenar da minha mão para executar a manobra longitudinal unilateral tenar. E vou aplicar mais um pouco de canabix. E aplico este creme que é indicado para o encurtamento muscular com a técnica de deslizamento superficial. Agora vou executar a técnica de amassamento com a manobra circular longitudinal pulgar. Ou seja, vou realizar com os meus polegados esta técnica. Com as interfalângicas digitais, vou executar a manobra circular longitudinal nudular distal. E estou a incidir no músculo tibial anterior. Com esta manobra acabamos por soltar o músculo tibial anterior dos outros músculos anteriores da perna. Agora vou executar a técnica de torção com a manobra transversal alternado pulgar. E soltar definitivamente o tibial anterior dos outros músculos anteriores da perna. Com a técnica de rolamento da pele. Vamos soltar as aderências que se encontram na faixa superficial, ou seja, no tecido subcutâneo e também que possam ocorrer na derme. Realizamos o deslizamento superficial e vamos fazer então mobilizações passivas para alongar o músculo tibial anterior novamente. Primeiro dorsiflexão e depois vamos fazer a inversão e aversão. Terminamos com a plantiflexão e aversão. O cannabis realmente faz um efeito calor, ou seja, à medida que nós vamos aplicando as técnicas de massagem e as respectivas manobras, vamos sentindo aquecer os tecidos. Ou seja, o músculo vai ficando mais mal pelo calor que lhe é proporcionado. Até as nossas mãos ficam bem mais quentes. Por isso é um produto que eu aprovo e que tu também podes utilizar. Espero que tenhas gostado do vídeo. Deixar o teu gosto. Deixar nos comentários. Há alguma dúvida em relação a este vídeo. E até à próxima.